Fala galera, aqui é o professor Daniel Martins, mais uma vez, e estou aqui para trazer mais uma aula para fazer você subir mais um degrau no seu aprendizado. Hoje eu vou te mostrar que teoria sem técnica para pôr em prática não vale de nada. Nessa aula eu vou abordar alguns assuntos sobre sequência completa, campo harmônico, intervalos, terça maior, terça menor, progressão, cadência 251, divisão rítmica e muito mais. Então fica comigo até o final dessa aula, mas não esqueça já de deixar o seu like, que isso ajuda muito e me incentiva a continuar gravando aulas como essa para te ajudar. E também se você não é inscrito nesse canal, se inscreva e ative as notificações, porque aqui é o canal oficial para quem está aprendendo a tocar cavaco e banjo do zero. Eu quero também que você vá interagindo comigo durante essa aula aí nos comentários para me saber se você está absorvendo o conteúdo dessa aula, combinado? Então vamos lá! Logo após a vinheta para você conhecer a Escola de Cavaco Daniel Martins, eu vou começar essa aula. Você já conhece a Escola de Cavaco Daniel Martins? Aqui você conta com três opções de aulas, através da plataforma digital. Aulas ao vivo por Skype. Ou aulas presenciais na escola que fica em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Para informações, leia a descrição deste vídeo. Segue lá no Instagram, arroba Escola de Cavaco Daniel Martins. Então vamos para o meu quadro digital para a gente iniciar essa aula. Bom, você está vendo aí na sua tela a sequência completa de Mi Maior, que nós vamos usar como exemplo para me falar de todos os temas que eu citei no início dessa aula. Você tem a fonte te mostrando como é formada a sequência completa de Mi Maior. Mas na hora de estudar com essa sequência, na hora de treinar, você vai se deparar com algumas dúvidas teóricas e práticas para poder estudar corretamente com elas e chegar ao objetivo que é dominar as sequências desses acordes. Você vai se deparar com dois tipos de dúvidas quando você for estudar combinações de acordes, sequência completa, cadência ou músicas, tá? A sequência completa de Mi Maior é um exemplo, mas isso se aplica em músicas, em cadência, em todo estudo que vai envolver acorde, sequência, combinação de acordes, campo harmônico, beleza? Então vão ser dois tipos de dúvidas que você vai ter. As dúvidas teóricas e as dúvidas práticas. Eu vou começar a falar das dúvidas teóricas. A primeira coisa que você vai se perguntar quando você for iniciar o estudo, por exemplo, com essa sequência de Mi Maior, é de onde que surgiu esses acordes. A segunda dúvida que você vai ter é por que tem acordes sustenidos. E mais uma dúvida que a galera costuma ter é qual a diferença entre acordes maiores e menores. Então eu vou começar a falar desses assuntos. Vamos para a próxima tela. Bom, aqui nessa tela eu coloquei o campo harmônico de Mi Maior. Por que eu coloquei o campo harmônico de Mi Maior? Para você já sanar a primeira dúvida que surgiria na hora de treinar. A dúvida é de onde surgiu esses acordes. Como que é formada a combinação de acordes de uma sequência? Ou de uma música, ou de uma cadência? Entenda uma coisa. Toda combinação de acordes que forma uma harmonia, seja sequência, cadência, música, é extraída do campo harmônico. Então eu já coloquei aqui a montagem do campo harmônico de Mi Maior. Mas você pode aplicar isso em todas as tonalidades. Eu vou falar do Mi porque foi a sequência que eu escolhi para dar essa aula. Para fugir um pouquinho do Dó e do Ré, que você só ouve falar Dó, Ré, Sol. Então eu vou falar do Mi, até porque tem coisas interessantes aqui para você se aprofundar mais no seu conhecimento. Então a primeira coisa que você vai se perguntar é de onde saiu os acordes. Aí já está a primeira resposta. Os acordes da sequência completa de Mi Maior foram extraídas do campo harmônico de Mi Maior. E como que é montado um campo harmônico? Como é que você descobre o campo harmônico de uma tonalidade? É muito simples. Eu gosto de fazer essa escadinha aqui, como vocês já viram em outras aulas, né? E até na aula anterior a essa. Eu monto essa escadinha e coloco aqui embaixo os graus. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto grau, sétimo grau e o oitavo grau. Esses graus estão divididos por intervalos, separados por intervalos. Um tom, um tom, um tom, semitom. Um tom, um tom, um tom, semitom. Então tem um intervalo de um tom aqui, intervalo de um tom aqui, um intervalo de semitom aqui, intervalo de um tom, intervalo de um tom, intervalo de um tom, intervalo de um tom, intervalo de semitom. Eu já falei isso na aula anterior, né? Então, colocado, feita essa escadinha, colocado os graus embaixo, isso é a maneira que eu faço, tá? Você pode fazer também de uma outra forma, escrever em linha reta e colocar os acordes em cima. Eu gosto de colocar isso aqui, que a gente vê também os acordes que dão nos degraus, que estão vazios, que não tem os graus, tá bom? Mas você entende tudo isso melhor na minha plataforma de aula, que eu falo detalhadamente. Aqui é mais para você entender o conteúdo que eu quero aplicar nessa aula. Então, para você montar o campo harmônico de uma tonalidade, no primeiro grau, claro, você coloca a tonalidade que você quer descobrir o campo harmônico. No caso aqui dessa aula, é o Mi. Então, colocado o Mi, nós vamos andando aqui nos degraus da escada. O degrau vazio é um semitom, né? O degrau com número é um tom. Ressalva, né? Desses degraus aqui, que tem um número do lado do outro. Aqui é meio tom, é um intervalo de meio tom, tá bom? Então, do Mi, o próximo degrau, a gente vai para o Fá, porque Mi não tem sustenido, né? Do Fá para o segundo grau, Fá sustenido. Depois, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido e Mi. Beleza? Até aí tudo bem, né? Mas aí, como é que você transforma essas notas? Essas aqui são notas, tá? Como é que você transforma as notas dessa escala cromática, né? Desse campo harmônico de Mi, em acordes? Nós vamos usar uma regra. E a regra é o quê? Primeiro grau vai ser um acorde maior. Segundo grau vai ser um acorde menor. Terceiro grau vai ser um acorde menor. Quarto grau vai ser um acorde maior. Quinto grau vai ser um acorde maior. Sexto grau vai ser um acorde maior. E o sétimo grau vai ser um acorde diminuto, tá? Oitavo grau repete o primeiro grau. Aqui nós falamos que é o tom uma oitava acima, né? Aqui mais grave, aqui mais agudo. Então essa é a regra, ó. Maior, menor, menor, maior, maior, menor, diminuto. Isso aqui é só você gravar, porque quando você montar a escala, né? Quando você montar a tabela do campo harmônico, você vai ter esses acordes, ó. Mi, maior, olha ele aqui, ó. Acorde do campo harmônico, tríade maior. Primeiro acorde, Mi, maior. Segundo acorde, Fá sustenido, menor. Terceiro acorde, Sol sustenido, menor. Quarto acorde, Lá, maior. Quinto acorde, Si, maior. Sexto acorde, Dó sustenido, menor. E sétimo acorde, Ré sustenido, diminuto. Só que existem dois tipos de campo harmônico. Eu vou falar isso aqui também, que às vezes você já se deparou com alguma tabelinha aí pela internet de campo harmônico e já deve ter percebido isso. Se não percebeu, um dia você vai se deparar com isso e vai se perguntar. Por que tem tabela de campo harmônico que uns falam que é Ré sustenido, diminuto e outros que falam que é Ré sustenido, meio, diminuto, que é o Ré sustenido, menor com sétima, quinta, diminuída ou podia ser menor com sétima, bemol, quinta. Por que que é essa diferença? Muito simples, acorde do campo harmônico tríade maior, acorde do campo harmônico tétrade maior. Ou seja, nós temos o campo harmônico tríade. O que é o campo harmônico tríade para você entender de maneira fácil? São os acordes naturais, os acordes formados por tríades. Três notas, primeira, terça e quinta. E o que são os acordes do campo harmônico tétrade? Por exemplo, aqui, Ré sustenido, menor com sétima, Ré sustenido, menor com sétima, Só sustenido, menor com sétima, Lá sustenido, Lá com sétima maior, Si com sétima, Dó sustenido, menor com sétima, Ré sustenido, menor com sétima e quinta diminuída, ou seja, meio, diminuto. O que significa isso? Acorde tétrade. São acordes formados por quatro notas. Qual é a quarta nota? A sétima. Então, essa é a diferença do campo harmônico tríade maior e o campo harmônico tríade tétrade maior. Está vendo? Então, quando você se deparar com uma tabela como essa, você já não vai ficar perdido porque você está assistindo a minha aula e está sendo esclarecido. Quando você vê o campo harmônico com esses acordes, é um campo harmônico tríade. Quando você vê um campo harmônico com esses acordes, é um campo harmônico tétrade. Beleza? Até aí? Vamos dar sequência? Nessa próxima tela, eu quero te falar o seguinte, que o campo harmônico não se limita somente nessa tabelinha que eu mostrei anteriormente. O campo harmônico se estende a empréstimo modal. Então, olha aqui, olha quantos acordes podem ser agregados ao campo harmônico de Mi maior. Não é só aqueles sete acordes que você vê na tabelinha aí da internet ou que você viu aqui na tela anterior. Pode ser agregado todos esses acordes aqui. Então, o campo harmônico abre um leque de possibilidades que você pode usar para compor uma harmonia ou para tocar uma música. Então, o campo harmônico se estende a empréstimo modal. Eu não vou entrar em detalhes nisso aqui, senão a aula vai ficar muito longa. Mas se você quer detalhes sobre esse assunto de campo harmônico, tocar sem cifra, tocar quando alguém perde o tom, tocar de ouvido, faça parte da minha plataforma de aula digital através do curso completo. Ou eu tenho um curso específico chamado campo harmônico para roda de samba. Tá bom? Para informações, ao final dessa aula, acesse a descrição desse vídeo. Então, o campo harmônico se estende a empréstimo modal. Agora, vamos para a próxima etapa. Aí, você olha para a sequência completa de Mi maior que a gente está usando como exemplo. Ou podia ser qualquer outro. E você vê que tem alguns acordes sustenidos. Olha, eu destaquei os acordes sustenidos aqui. Sustenido é que tem esse joguinho da velha aqui, como você já deve saber. Se você acompanha minhas aulas aqui, você já sabe sobre sustenido e bemol. Então, eu vou falar sobre a origem dos acordes sustenidos na sequência de Mi maior. A sequência completa de Mi maior. Por que tem esses acordes sustenidos aqui? Muito simples. Você já deve ter percebido. Eu coloquei novamente aqui a escala de Mi maior. A escala cromática de Mi maior. O campo harmônico de Mi maior. E você pode perceber que na escala de Mi maior, nós temos os acordes sustenidos aqui. Olha eles aqui. Lembra que aqui são as notas e depois a gente forma os acordes. O campo harmônico tríade, no caso aqui, que a gente está vendo dessa sequência. Então, da onde que saiu o dó senido com sétima? Aqui, o sexto grau. Onde saiu o fá senido menor? Vamos procurar ele. Segundo grau. Fá senido. Da onde saiu o só senido menor? Aqui, do terceiro grau. Dó senido com sétima. Fá senido com sétima. Aqui, do segundo grau. Por que que sofre essas variações em sustenido? Por causa dos intervalos. Lembre, do Mi para o fá, o Mi não tem sustenido. Então, como não tem aqui Mi sustenido para o segundo grau ser um fá, por isso que ele é fá sustenido. Mi, fá fica no degrauzinho sem a numeração, sem o grau. Aí, quando você vai colocar o acorde que vai fazer parte do campo harmônico, ele fica insustenido. Justamente por isso. Só porque do Mi para o fá, não existe o Mi sustenido. Na prática, não existe o Mi sustenido. Mi, fá, aí fá senido. Aí, se você der a continuidade da escala, vai ter outros sustenidos. Lógico, por causa dos intervalos. Fá senido. Aí, já vem para o sol. Aqui, no terceiro grau, cai um sol sustenido. Aqui, volta para lá. Por que? Não é sustenido. Porque o intervalo aqui é de um semitom. Sol sustenido, lá. Andando mais uma casa à frente, lá sustenido. Sustenido, indo para a quinta casa, Si. Si voltar para trás, tem um Si bemol. Si, indo uma casa à frente, Dó. Indo mais uma casa, onde está numerado aqui com o grau, Dó sustenido. Mais uma casa à frente, Ré. Mais uma, Ré sustenido no sétimo grau, e depois volta para o Mi. Então, por isso que nós temos acordes sustenidos em algumas sequências, em algumas cadências, em algumas músicas, principalmente nas tonalidades de Mi, de Si, em outras também que existem algumas variações em sustenido. Beleza? Agora vamos para a próxima tela, passar na mais uma dúvida teórica. Qual a diferença que existe entre os acordes maiores e menores? Eu peguei aqui, nessa sequência completa de Mi, dois acordes aqui na sequência. Existem outros acordes maiores e outros acordes menores. Mas eu vou pegar esse exemplo aqui para você entender de uma maneira muito fácil. O Lá maior e o Lá menor. Para a gente descobrir a diferença entre o Lá maior e o Lá menor, para você entender a diferença de um acorde maior e menor, eu coloquei a escala cromática de Lá maior aqui embaixo, e vou te explicar como você entende isso rapidamente. O acorde de Lá maior, nós temos a tríade Lá, Dó sustenido e Mi. Você viu na aula anterior que eu falei sobre tríade. Já no acorde Lá menor, nós temos Lá, a tríade Lá, Dó e Mi. O que acontece? É muito fácil. Eu coloquei aqui embaixo. O que define se o acorde é maior ou menor é a terça. Terça maior, acorde maior. Terça menor, acorde menor. Como que é isso na prática, Daniel? A gente olha para a escala, identifica a terça. Está aqui. A terça do Lá maior, que é a terça maior, é o Dó sustenido. E a terça menor, que é do Lá menor, é Dó. Mas como é que funciona isso na prática? Terça maior, ele já está aqui na escala direitinho. A terça menor, você diminui em um semitom. Lembra quando a gente fala da sétima, que a sétima é uma exceção, é sempre menor? Também falei na aula anterior. Se aqui fosse um Dó com sétima, não seria sol sustenido. Seria o quê? Sol. A sétima não seria sol sustenido, seria sol. A mesma coisa se aplica nos acordes menores. No Lá maior, a terça vai ser Dó sustenido, que é a terça maior. Agora, já no acorde Lá menor, a terça vai ser menor. Terça menor é o quê? É você descer em um semitom. Se você descer o Dó sustenido em semitom, é Dó. Vamos ver isso aqui na prática? Lá maior, em pestana. Nós temos aqui, Ré sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi. Mi em cima, Mi embaixo. Onde está o Lá? Está aqui. Onde está o Dó sustenido? Está aqui. Sol sustenido, Lá. Si, Dó, Dó sustenido. Lá, Dó sustenido, E Mi. Para me transformar esse Lá maior em Lá menor, eu tenho que fazer o quê? Diminuir a terça. Vamos localizar a terça novamente. Si, Dó, Dó sustenido. Para esse acorde ser menor, essa terça tem que ser diminuída. Então, Dó sustenido, Dó. Olha só, essa pestana se transforma em Lá menor. Veja. Não é isso? Ó. Estou apertando todas as cordas aqui ainda na segunda casa. Só a terça que eu cheguei para trás. Percebe? Lá maior, eu tenho que colocar esse dedo aqui atrás. aí eu modifico aqui. Lá menor. Viu o que é sempre bacana para você entender? Lá maior, terça maior, Lá menor, terça, menor. Qual a diferença de um acorde maior e menor para você identificar sonoricamente? Acorde maior transmite uma sensação de alegria. Acorde menor, uma sensação de melancolia, tristeza. Agora ficou fácil para você entender. Na verdade, agora você entendeu qual é a diferença que existe entre os acordes maiores e menores. O que define esse acorde maior ou menor é a terça. Então, essas foram algumas dúvidas teóricas. Agora, vamos passar para as dúvidas práticas na próxima tela. Bom, a primeira dúvida prática que a galera costuma ter é como fazer para tocar essa sequência de acordes corretamente. Eu já coloquei aqui a resposta. É você conhecer e dominar cada acorde dessa sequência. Para você tocar os acordes de forma coletiva, primeiro, você tem que tocar e estar dominando cada acorde de forma individual. Aí você vai pegar o Mi maior, vai montar o Mi maior, vai bater nota por nota, olhou para a fonte, que é o dicionário do acorde, montou o acorde, bateu nota por nota, conferiu, conferiu, se tiver legal, você vai abrir a mão e vai fechar. O acorde tem que estar ser montado com precisão, não pode ter falha. Aí você vai fazer a mesma coisa de todos os acordes, por exemplo, do acorde com precisão, montou, bateu nota por nota, abre a mão e fecha. Os dedos tem que cair juntos, não pode cair assim, um, dois, três, quatro, não, um de cada vez, não. E também na hora de montar o acorde não pode ficar com o som espirrado falhando, não, tem que estar todas as notas limpas e o acorde com o som limpo e com precisão. Aí você vai fazer isso em todos os acordes, Fá, senido menor, Si com sétima, Si menor, Mi com sétima, Lá maior, Lá menor, Sol, senido menor, Dó, senido com sétima, Fá, senido com sétima e Si com sétima, tá bom? Então isso aí é um prástico que você tem que fazer em tudo aquilo que você vai estudar relacionado a combinação de acordes, sequência, cadência, campo harmônico, músicas, enfim, tá? Então essa é a primeira dúvida prática. Vamos para a segunda? Ó, a segunda dúvida prática que a galera costuma ter é qual é a subida dessa sequência. Então primeiro você tem que entender que a sequência completa começa com um quadradinho e tem uma ponte chamada cadência 2, 5, 1, que é a famosa progressão, né? Progressão 2, 5, 1. Então observe, ó, os quatro primeiros acordes da sequência completa de qualquer tonalidade, tá? Aqui a gente está falando do Mi, mas isso aí de qualquer tonalidade. Então os quatro primeiros acordes da sequência completa é o quadradinho, o famoso quadradinho, ó, Mi, Dó, C, 7, F, C, 7, e Si com sétima é o quadradinho de Mi maior. É isso aqui, ó. Aí quando chega no Si com sétima acontece o quê? Uma progressão 2, 5, 1 pra você fazer a famosa subida. Agora eu vou te explicar isso aqui pra você entender por alto, tá? Cadência 2, 5, 1. Tá aqui, ó. 2, 5, 1. O Si menor é o 2, o Mi com sétima é o 5, e o Lá é o 1. Mas como é que acontece essa cadência 2, 5, 1? Tá? As sequências quadradas progridem para o seu quarto grau da escala. Como assim? Como é que você vai saber? Vamos supor que você não estivesse vendo aqui os demais acordes. E você não sabia qual era a tonalidade que ia acontecer a subida da sequência quadrada de Mi. Então você vai usar essa regra, ó. Você vai usar esse conhecimento, ó. As sequências quadradas progridem para o seu quarto grau na escala. Por isso que é bom sempre ter esse estudo aqui nessa escadinha, tá? Essa escadinha aqui você só encontra no meu material, tá? No meu curso, na minha plataforma, nas minhas apostilas. E fica uma maneira muito mais fácil de você entender. Lembrando, todo esse conteúdo a fundo de campo harmônico, tocar sem cifras, tocar quando alguém pede o tom, tocar de ouvido, está incluso na minha plataforma de aula digital através do curso completo. Ou, pra você que já é em nível intermediário, que já toca músicas, mas quer entender mais a fundo desse assunto, você também pode ter acesso somente à parte de campo harmônico, que é o curso que eu tenho chamado Campo Harmônico para Roda de Samba, que é bem legal e abrange isso aqui a fundo, tá? E mais no detalhe. Então vamos lá. Então pra você descobrir qual é o acorde que vai acontecer a subida de uma sequência, é só você olhar o quarto grau da escala dele. Aqui a gente está falando do Mi, né? Então vamos lá. Tem aqui a escala de Mi, vamos olhar qual é o quarto grau. 1, 2, 3, 4. Já deixei circulado aqui em verde. É o La maior. Então isso significa o quê? Que o Mi maior vai subir para o La maior. Aí acontece a progressão 2, 5 pra cair no 1, né? O 1, na verdade, é o final. Por isso, o 1 é o resultado, né? A gente faz essa ponte aqui. E como é que você descobre como faz essa ponte aqui em todas as sequências? Isso eu explico com detalhes na minha plataforma de aula ou no curso Campo Harmônico para Roda de Samba, tá? Pra não ficar muito longo aqui. A ideia é você entender como que acontece, qual é a subida da sequência e como acontece. Então você já entendeu que a sequência completa ela começa na sequência quadrada, tem uma ponte de progressão chamada 2, 5, 1 e depois você dá continuidade a todos os acordes. Tudo isso eu explico na minha plataforma de aula, tá bom? Vamos agora para a próxima dúvida prática. A outra dúvida é o seguinte, qual a divisão rítmica correta para tocar essa sequência? Bom, eu até escrevi aqui, quando se toca em 4x4, 4x4 é o compasso, 4x4. Tem uma variação de 2x4 na ponte que faz a subida na sequência. Isso aqui é bem interessante. Isso aqui é o cifrado, né? A sequência completa maior no cifrado. Eu já ensinei vocês a ler o cifrado, também ensino um detalhe no meu curso, na minha apostila repertório de cifrado, que eu ensino as músicas todas assim que fica muito mais fácil você aprender a tocar. Mas eu estou sempre usando aqui os exemplos práticos no cifrado para vocês irem se familiarizando, que eu tenho certeza que vocês vão se tornar meus alunos e vocês vão ver como é que vocês estudam de forma profissional, mesmo para ser amador. Então aqui nós temos aqui o pentagrama, né? Que são essas linhas, as barras de divisão de tempo. Primeira coisa que você olha no cifrado você já aprendeu, né? Aqui a clave de sol e aqui, ó, compasso 4 por 4. Aqui é o compasso que você vai tocar esses acordes. Então cada barrinha dessa aqui representa que você vai tocar o acorde em 4 tempos. 4 tempos, 4 tempos, 4 tempos, 4 tempos. Mas lembra que quando tem 2 acordes na mesma barrinha, o que você faz? Você vai dividir o tempo para esses acordes, né? Então você vai usar 2 tempos por si menor, 2 tempos por 1.000 com 7. Se tivesse 4 acordes aqui dentro, se eu usar 1 tempo para cada acorde, depois você continua 4 tempos nos demais acordes. Vou tocar ele aqui na prática para você ver como que acontece essa divisão rítmica quando você vai tocar, quando você vai tocar uma música, uma sequência, principalmente a sequência completa, né? Que eu estou falando aqui, que quando você vai tocar ela em 4x4, tem gente que erra nisso, né? Quando vai tocar em 4x4, toca tudo em 4x4, não faz essa progressão 2-5-1 com essa divisão rítmica aqui de 2 tempos. Toca direto, né? Se fosse tocar ela toda em 2x4, aí todos os acordes seriam tocados em 2x4, inclusive a progressão. Mas quando você toca em 4x4, é importante você fazer essa progressão 2-5-1 em 2 tempos aqui nesses 2 acordes, tá bom? Que é o 2-5-1, no 2-5 de todas as tonalidades você vai fazer 2 tempos, tá bom? Porque a sonalidade fica melhor também. Veja, vou tocar dessa forma aí, acompanha, 1, 2, 3, Dó serido com sétima, 1, 2, 3, Fá serido menor, 1, 2, 3, Si com sétima, olha a progressão agora, divisão rítmica em 2 tempos, ó, 1, 2, 1, 2, Lá maior, Lá menor, aí segue tudo em 4 tempos, Sol serido menor, Dó serido com sétima, Fá serido com sétima, Si com sétima. Tem um retornelos aqui, ó, repare, isso aqui é um retornelos, quando você vê esse símbolo aqui no decifrado, você tem que voltar para o início e tocar toda a sequência novamente. Então eu vou tocar novamente bem rapidinho para você entender aqui novamente. Observe que aqui vai acontecer uma variação de tempo em 2 por 4. Vamos lá, novamente, ó. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Apostilas, se você tiver material, mas não tiver a instrução correta, as técnicas corretas para você conseguir colocar em prática e evoluir, não adianta de nada. Você fica estagnado, você não consegue ter boa sonoridade dos seus acordes, você não consegue fazer boas trocas de acordes, você não consegue entender o que você está fazendo, você não vai conseguir tocar sem cifras, não vai conseguir tocar quando alguém pede o tom, não vai conseguir tocar de ouvido, não vai conseguir fazer uma boa paletada, enfim, não vai conseguir tocar de uma forma precisa para você se divertir nas rodas de samba. Eu sei que seu objetivo é apenas para tocar por hobby, em roda de samba, churrasco, resenha com os amigos, no finalzinho do futebol, mas tudo que eu estou te passando aqui é indispensável para exatamente você tocar por diversão. Então, se você quer dar continuidade a esse estudo juntamente comigo, ter acesso ao curso completo, com tudo o que você precisa, acesse a descrição desse vídeo e venha fazer parte da minha plataforma de aula digital. Lá você tem acesso ao curso completo, participa da Masterclass, tem suporte e a gente vai caminhar de mãos dadas rumo ao seu aprendizado. Lembrando que aqui na Escola de Cavalacos Daniel Martins você também tem as opções de aulas ao vivo por escada com meus instrutores e aulas presenciais aqui na escola que fica em São Gonçalo. Então, acesse o link na descrição desse vídeo, escolha uma das opções, acesse o link, você vai ser direcionado para o WhatsApp de atendimento, vai receber todas as informações e venha fazer parte dessa escola que garante o seu aprendizado. E aí, gostou dessa aula? Então, capricha no joinha aí, dá um joinha agora aí antes que você esqueça. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, você não tem nada a perder. Se inscreve, ativa o sininho, porque aqui você vai sempre receber o conteúdo direcionado para quem está aprendendo a tocar Cavaco e Banjo do zero. Combinado? Até o próximo vídeo, um grande abraço, fiquem com Deus! Você já conhece a Escola de Cavaco Daniel Martins? Aqui você conta com três opções de aulas, através da plataforma digital. Aulas ao vivo por Skype. Ou aulas presenciais na escola que fica em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Para informações, leia a descrição deste vídeo. Segue lá no Instagram, arroba Escola de Cavaco Daniel Martins.